A UFAC mudou, melhorou, por você e pra você. Bem-vindos à Universidade Federal do Acre. Uma instituição pública e gratuita, criada em 1964, com o objetivo de produzir e difundir o conhecimento. A UFAC é uma universidade amazônica, situada no centro da maior floresta tropical do planeta. Cercada de uma biodiversidade fascinante, a UFAC conta com o maior laboratório natural do estado do Acre, o Parque Zobotânico. Com aproximadamente 200 hectares. Com mais de 12 mil alunos matriculados em 43 cursos de graduação, 18 programas de pós-graduação, sendo 4 doutorados, distribuídos em 3 campos e universitários. O campus Rio Branco, na capital, com 34 cursos. O campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, com 9 cursos. E o campus Fronteira, na cidade de Brasileia. A UFAC também está presente no interior do estado, atuando através de seus núcleos. Em 2014, a UFAC completou 50 anos de história e 40 anos de federalização e sediou o maior evento de ciência e tecnologia do Brasil, a 66ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ao longo dos últimos anos, a infraestrutura da Universidade passou por uma completa revitalização, oferecendo suporte às diversas atividades realizadas na instituição. Ensino, pesquisa e extensão. A UFAC conta também com uma biblioteca moderna com aproximadamente 171 mil exemplares. Editora própria, a EduFAC, com mais de 100 obras publicadas. Unidade de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária. Laboratório de Paleontologia. Restaurante Universitário, que serve café da manhã, almoço e jantar à comunidade universitária. Núcleos de apoio à inclusão, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Anfiteatro Garibaldi Brasil, com capacidade para 206 pessoas. Teatro Universitário, com capacidade para 840 pessoas. Um centro de convenções que é o maior espaço para eventos do Estado do Acre. A UFAC, abraços anseios da comunidade. segue os princípios do humanismo, da justiça social, da democracia e da valorização do patrimônio natural e cultural da Amazônia. A UFAC, abraços anseios da comunidade. A UFAC, abraços anseios da comunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.